e aí rapaziadinha do canal tudo beleza estamos de volta com mais um vídeo traffic rider rapaziadinha se vocês gostaram da dica que eu dei no episódio passado sobre ganhar dinheiro aqui no traffic rider você também vai gostar desse dessa dica que eu vou dar de máxima importância entendeu então já vai deixando o like se inscreve se não se não é inscrito compartilha para ajudar o canal e faz um comentário aí o que vocês vão achar sobre essa dica como baixar como salvar todo o progresso do jogo entendeu vocês podem formatar o celular é baixar o jogo em outro celular entendeu para baixar é fácil cara só vocês esse jogo aqui esse celular eu baixei o traffic rider esse lá é outro tá é outro o meu mesmo que eu jogo tá aqui do meu lado não posso mostrar para vocês porque eu não tô sem facecam tá não mostraria então eu vou passar o progresso todo daquele celular para esse aqui ok quer dizer o que eu venho aqui em configurações ó configurações você pode ver que o as configurações está toda desorganizada aí vem vocês vêm aqui é salvar cargar aqui onde está essa nuvem aqui no meio tem controles e tem avançado salvar cargar você vai salvar na nuvem a nuvem do game do game do game progresso vai ficar nele tá aqui ó e olha só aqui o progresso que estava no outro aparece aqui ou seja salvei lá primeiro aí baixei o jogo o jogo nesse nesse celular aqui e tá aqui ó tudo baixado aqui estou com 90 de 90 mil de 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 dinheiro e 46 de ouro e duas motos que é no caso a scooter e a vespa lambrita né aí você vem aqui só selecionar olá salvar cargar pode salvar cargar manualmente dado do jogo e vai sincronizar com o outro dispositivo aí você vem aqui carregar e olha aí é os dados locais substituídos pelos dados da nuvem então carregar dados foram carregados na nuvem e agora é que agora sim olha só olha só olha só olha a mágica aconteceu e agora estamos no level 13 90 mil pouco mais de 90 mil de grana 46 de gold e aí o meu irmão e agora temos muito as motos né nossa lambreta o bom é tor dinha numa boa tordinha full toda full Agora nós vamos comprar Essa Kawasaki Se eu não me engano É Kawasaki, se eu não me engano Entendeu? Mano, haha, moleque Antes disso, vamos pegar O nosso dinheirinho aqui Ah não, é no vídeo, depois Depois eu vejo, depois eu assisto Galera Já vamos comprar ela Vamos esperar Vamos que vamos, estamos com dinheiro suficiente Já mostrei pra vocês Como é Que a gente faz pra salvar Todo o progresso Do jogo Aqui do game Entendeu? E transferir para outro celular É, transferir Você Transferir pro Pro próprio celular Só que formatado Entendeu? Então Galera Olha Me surpreende com esse jogo Bom, deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí Não, opa Não, pera aí Deixa Ah, moleque Ô, molecão Uhul Molecão Olha só, mano Olha só, cara Que lindeza, mano Aê, meu irmão Galera Galera Essa É a Carvazak RX Olha só Aqui do cantinho Essa É a real A original Tá Bom, galera Bom, galera É fogo É fogo Rapaziada Vamos Vamos lá Vamos Ó Modo carreira Tá Aqui no mapa Claro Vai vir aqui Tutoriais Né Acabei baixando Novamente Então Ok É, galera Estamos na missão 10 No episódio passado Fizemos a 9 Só que A lambreta Já tava Saturada Então Nós Vamos Agora Vamos pilotar Essa Carvazak Meu irmão Hihih Ela tá pedindo Pra atualizar Então Vamos atualizar Né Cara Eu sei Eu sei Eu sei disso Vamos atualizar Ela Todinha A gente Tem dinheiro Pra gastar Prontinho Evoluímos Usar Nossa Kavazak Agora Vamos Lá Selecionar Cara Eu já Sei Eu só Já Sei Isso Daí É Pra Comprar Gastar Dinheiro No jogo E eu Não Quero Bom Galera Vocês Podem Ver Que a missão 10 Estava Em Vermelho Agora Está Em Verde Então Estamos Liberados Pra Pilotar Eita Nós Potência Ela Tem Cara Potência Ela Tem Eita É Por isso Que eu Sotei O dedo Ali Do Da empinada Ali Cara Vambora Vambora Uhul Agora Parece que Vai Ah Foi Foi Vamos Pra Segunda Bandeirada Lá Uhul Uhul Rapaziada Eita Calma Galera Não Posso Falar Com Vocês Agora Que Já Viu Né Deixa Chegar Nessa Bandeirada Que Eu Falo Tô No 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 Túnio Então Vambora 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 Eu Tive Que Frear Cara Chegamos Moleque Uhul Vamos Pra Próxima 1915 De Granas Foi Duro Mas Conseguimos Missão Onze Oficina Olha Pode Ver Já Tá Ficando Laranjinha Tá Ficando Vermelho Jogar Assim Mesmo Oficina Não Oficina Oficina Nada Mano Eu tô Com uma Raiva Cara Eu já Sei Todo Manejo Dos Controles Eu já Sei Preciso Avisar Caramba A gente Tem que Olha Só Porque A gente Tem que Passar Essas Bandeiradas Todinha Cara Vamos Lá Então Né Cara Eu não Quero Chamar No grau Por muito Tempo Senão Eu acabo Batendo Cara Que a Segunda Bandeirada Opa Opa Vamos que Vamos Eita Nós Ah não Ainda Frenhei Cara É Mas A gente Consegue Ai 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 Aqui Vamos Opa Ah Já Vamos 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 Ah Não Deu Não Deu Não Deu Galera Não Deu Parabéns Você Eu sou Nível 14 Uhul 1400 De De Grana E 2 De Gold Passeio Mão Única Recurso Desbloqueado Ok Depois A gente Vê Como É A gente Vai Fazer Com Esse Nível De Passeio Então Vamos Lá De Novo Eu Quero Passar Essa Missão Cara E Aí Eu Fecho O Vídeo Beleza Vambora 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 Uhul A próxima Primeira bandeirada No próximo vídeo Eu acho que eu vou Comprar Fazer o vídeo Com duas Comprando duas motos Não sei né Mas vamos ver Como é que a gente Se sai aí Cara Não acredito Passei no meio De dois caminhos Meu irmão Adrenalina Foi onde Cara A mil Vambora Vambora Não vou usar Caramba Olha só Olha só O tráfego Vocês viram Rapaz Tráfego Intenso Parece as ruas Aqui da Da grande São Paulo Aqui Vai 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 Passa logo Não Cara Faltava pouco Vou gastar um gold Vambora Vambora Que é muita Bandeirada Vou gastar um gold Vambora 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 Rapaz O tráfego Aqui tá Intenso Cara Tá como Rapaz Se não freio Ali Mas só falta Uma bandeirada Agora Vambora 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 Opa Quase vacilei Última bandeirada Aí Aí sim Molecão 2015 97 Carregando Galerinha 12 A gente ainda A gente ainda consegue Tá Estamos na missão 12 A gente ainda consegue jogar com ela Só Que a gente só vai No próximo episódio agora Tá Com duas motos Eu acho Não sei Eu vou ver Se eu trago com duas motos Ou não Beleza Rapazadinha Essa é a Kavazak RX Deixa eu pegar o gold Ah não O gold Aqui eu pego Depois Porque aí tem que ver Todo Um vídeo Um videozinho Entendeu É aquele negócio Que eu falo Sempre a primeira Sempre a primeira Quando você entrar No jogo A primeira Entrada no jogo Você ganha Dois de gold Rapazadinha É isso aí Se gostar do vídeo Deixa o seu like Se inscreve Se não é inscrito Compartilha Pra que mais Amigos Venham Venham Saber Que o planetão Aqui Tá com esse game Entendeu E venham participar Da nossa família Aqui Faz um comentário No vídeo Beleza Deixa os comentários No vídeo Que aí eu sei Que vocês passam Estou passando No canal Pelos comentários Beleza Rapazadinha Fique com Deus Rapazadinha Até a próxima Tchau Tchau Tchau